DJ NK3, o moleque é muito foda Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando, dançando, dançando Dançando de costas, encosta, encosta, encosta Nas menina que tá dançando de costas Dançando de costas, encosta, encosta Nas menina que tá dançando de costas Dançando de costas Pois tentando me esquecer, me roubou lá das de verdade Me excluiu do Facebook, porque eu no WhatsApp Tu fez isso tudo, mas vou te passar real Tu nunca vai deslambir a cabeça do meu pau Nunca vai deslambir a cabeça do meu pau Tu nunca vai deslambir a cabeça do meu pau Essa pireia do Paco Neão Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada, você embora pica Mas só puta, só maldia Não vai ser decada, você embora pica Mas só puta, caralho Não vai ser decada, você embora pica Mas só puta, caralho Não vai ser decada, você embora pica Mas só puta, caralho Não vai ser decada, você embora pica Mas só puta, caralho Não vai ser decada, você embora pica Mas só puta, caralho Essa pireia do Paco Neão Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá a bolada, gosta de fazer orgia Fica tentando em cima da piroca, me digo agora por dia Toma che de cá na cozinha para piga